Oi, tudo bem com você? Começando um vídeo aqui no canal, gravando pra vocês, gente, mais uma manhã de trabalho aqui. Vou gravar um pouquinho aqui, porque eu levantei, levantei da minha cadeira, tava editando o vídeo e eu vou começar a montar aqui um kit peg monte e vou compartilhar com vocês, tudo patati patatá, e aí você dá uma olhadinha aí na minha manhã de trabalho um pouquinho. Temos aqui esse espaço que eu vou fazer a montagem, tá? Coloquei aqui esse suporte, aqui que é um varão de cortina, e temos dois preguinhos aqui. Eu já ensinei no canal até como prender a cortina sem estrutura, né? Você vai pegar um parafuso na parede, enfim, um preguinho, e vai amarrar o teu varão de cortina nele, né? Com um fio, né? Um laço, enfim. Só que mais na ponta. Só que como eu já tinha uns furinhos aqui, eu coloquei pra gente poder pendurar a nossa cortina pra fazer a prévia pro cliente, não precisar montar a estrutura. Ó, já separei aqui alguns tecidos, eu nem vou passar nada no tecido pra fazer a prévia, tá? Ó, eles ficam enroladinhos aqui, ó. Tá? Tava dentro guardado, daí agora eu coloquei aqui pra escolher. Tá tudo aqui. Então, pegamos algumas cores bem coloridas, tá vendo? Pra fazer o patati-patatá, e eu vou pendurar todas elas no varão de cortina. Olha só, gente, pra fazer a prévia, ó, eu coloquei ele bem mais pra cá, tá vendo? Pra ficar bem na frente da mesa, pra hora que eu for tirar a foto, ó, conseguir fazer bem certinho essa parte aqui, ó. Pra ficar bem na frente. Pra ficar bem na frente. Bom, gente, finalizei aqui, ó. Tá vendo só como é que ficou certinho? Nesse meu kit ele vai um suporte de bolo, tá? Os personagens do tema. E vai dois cachepós com bucho ou flor, depende do tema, né? Nesse caso aqui, como é pra menino, vai buchinho. Mas poderia também ir florzinha amarela, né? Ia ficar super legal. E os pratos são cinco pratos, ó. Tá vendo? O legal desse prato aqui, ó, é que dá pra você tirar a parte de baixo. Ele pode ficar alto, como ele pode ficar baixo. Olha só, a gente fez uma composição assim, né? A quantidade. Claro, essa minha mesa é até pequena pra essa quantidade de pratos, mas ficou super legal também. Só que não vai essa mesa, né? Nesse kit são só os suportes que vão em cima. E o acortinado. Sem a estrutura. Daí assim já fica fácil de mostrar pro cliente como é que ele faz pra pendurar. Pode pendurar até dentro de casa, como as pessoas estão fazendo bastante festa agora dentro de casa. Pode até ser na frente de uma janela, né? Ou de uma porta. Colocar as cortinas. E fica super certo também. Mas é bem prático mesmo. Aqui ainda faltou a banderola, que eu vou fazer depois. Não vou fazer agora, né? Com o nome que vai nesse kit também. Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Porque eu já compartilhei com vocês a montagem. Foi bem rapidinho esse vídeo, né? Mas sempre que eu puder, eu venho aqui e gravo pra vocês, tá bom? Os kits. Esse kit aqui, ó. Ele é um kit mais em conta. Não é o mais em conta que a gente tem. Tá? Mas ele tá em torno de R$90,00. Só pra você saber mais ou menos o preço aqui na minha cidade, né? Joinville, tá bom? Que eu estou, né? Que a nossa empresa repassa, né? Cobra, no caso. Tá? Porque cada um tem o seu valor específico, o seu kit diferenciado, né? E tudo mais, tá bom? Então esse daqui são só peças de mesa, cortina. Que a pessoa mesmo monta. Então é isso. Deixa like aqui no vídeo. Se inscreva aqui no canal. Porque por aqui eu sempre compartilho com vocês. Quando eu estou trabalhando um pouquinho aqui no meu ateliê. Também decoração de festa pra você mesmo fazer. Inspirações de festa. Festejar, gente. Celebrar a vida, tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma